Todo mundo gosta de gira, de exu e pomba gira, quem que não gosta? Mas será que você sabe qual a verdadeira importância do trabalho dessas entidades espirituais? Bora lá, tá tudo nesse vídeo pra você. Um salve com muita alegria, família Mãe de Boa! Ei, chegou sábado, chegou o dia que eu posso agora transmitir, irradiar, energizar você. Você que é da família Mãe de Boa, que toda bênção, toda luz chegue a você, que a felicidade chegue, que o mal caia por terra a partir de agora. Pessoal, a gente só tem gratidão, o canal não para de crescer, graças a todos vocês. Você que é da família, você já sabe, deixa o like. Olha, você não sabe como esse like, ele é transformador. Ele é igual gira de exu e pomba gira, ele transforma a vida de qualquer pessoa. Então deixa o like pra gente, extremamente importante isso. É o nosso combustível pra continuar fazendo vídeo de qualidade pra você. E hoje o tema é esse. Qual a importância do trabalho de exu e pomba gira? E é por isso que eu quero começar falando sobre uma situação que muita gente não entende, não compreende. E qual seria a situação? No Tufra, pessoal, todas as iras abertas, todas, sem exceção, tem trabalho da direita e tem trabalho da esquerda. Então o nosso trabalho começa 4 horas da tarde e vai até 10 horas da noite. Então nós trabalhamos das 4 horas até as 7 e meia, 8 horas mais ou menos, com uma linha da direita. Que pode ser caboclo, preto velho, baiano, beadeiro, cigano, pode ser criança, enfim. E depois a gente dá um intervalo e depois a gente sempre fecha com uma gira, deixa o like pra uma gira. Sempre! E isso não é uma coisa normal, é difícil você encontrar isso. Mas, Marcio, mas por que você faz dessa forma? Bom, isso começa com o meu finado pai de santo, seu Osmildo, que já na casa dele é o bom pastor, como acontece até hoje também, todos os trabalhos, tem trabalho de direita e trabalho de esquerda. Um dia, perguntei pra ele, viu, mas por que a gente tem trabalho de direita e esquerda? Ah, não, isso é muito complicado, porque tem coisa que só resolve na esquerda. Mas a verdade é uma só, o guia de frente do seu Osmildo era Exu Veludo. Então, ele já tinha um Exu como guia de frente, que já era também o guia-chefe da casa. Então, isso justificaria. Eu não tenho um Exu como guia de frente. Mas, vivendo por mais de 20 anos no Bom Pastor, trabalhando sempre com as duas giras, eu fui percebendo uma coisa muito, mas muito interessante. E qual seria ela? Eu percebia que, apesar do trabalho ser mais longo, realmente, nossos trabalhos são longos. Tem, no mínimo, seis horas. Pode demorar um pouquinho mais. No Bom Pastor, cheguei a viver trabalhos de nove horas de duração. E, realmente, pra quem tá incorporado, você não sente na hora, enquanto está incorporado. Mas, depois que o trabalho acaba, parece que a bateria acabou. Você tá muito cansado, você tá muito pra baixo. Claro que depende muito da mediunidade de cada um. Então, a minha mediunidade, ela me esgota bastante. Mas, eu percebia que eu sempre ia pra casa muito bem, que a semana era muito bacana. Quando eu comecei a conhecer outros terreiros, eu percebi o quê? Qual que é a base, qual que é o padrão, na esmagadora maioria dos terreiros? É ter um trabalho de Exu e Pombagira por mês. Ou, normalmente, é o primeiro, ou é o último do mês. É trabalho de Exu e Pombagira. É o padrão, é o tradicional, é o normal. Eu até entendo um pouco isso, porque a maioria dos terreiros tem trabalhos durante a semana. E, durante a semana, você não pode fazer um trabalho longo. Então, não dá pra fazer um trabalho espiritual com uma duração maior do que duas ou três horas. Então, fica difícil você trabalhar duas linhas num trabalho tão curto. Então, eu compreendo, faz todo sentido isso, entendeu? De não trabalhar. Mas, a gente procura fazer o trabalho em final de semana justamente pra isso. Vamos entender algumas coisas importantes sobre isso. Bom, eu acho que todo mundo entende quem é da Umbanda, principalmente quem é médium, que ao final de qualquer trabalho, a linha que trabalhou, ela tem que efetuar um descarrego no médium que ela ocupou. Trabalho de Preto Velho, quando o Preto Velho antes de ir embora, ele descarrega o médium. Vamos pegar o caso do Tufra, por exemplo. O primeiro trabalho aberto de 2023 foram 278 pessoas na assistência para uma gira de 24 médiums. Então, dá pra entender que teve médium que atendeu 10, teve médium que atendeu 12, 13. Ou seja, é muita gente pra ser atendida. E não adianta, gente, quando você tem um volume de pessoas tão grande, com tantos problemas diferentes, de caso para caso, falar que num trabalho desse não vai ficar nenhum resíduozinho de energia no médium, no aparelho, no corpo físico do médium. Olha, pessoal, se você acredita nisso, eu falo pra você que você pode ser até um pouco inocente. Porque realmente é muito complicado. Porque durante um trabalho que nem começou o trabalho às 16 horas, 4 horas da tarde. A gente abriu a corrente 5 horas da tarde. Das 5 às 8 da noite, são 3 horas pra que o médium, ele tenha que manter aquele equilíbrio na incorporação o tempo todo. E às vezes uma vacilação do médium, às vezes um descuido, alguma coisa que atrapalhe um pensamento mais forte que o médium tem, às vezes afeta esse laço dele da incorporação do guia sobre o corpo físico. E aí pode gerar uma absorção de energia negativa. Mas você fala assim, Marcio, mas o descarrego final da entidade já não existe exatamente pra isso? Sim. Eu acho que a maioria das energias que são retiradas de um consulente, qualquer linha limpa, qualquer entidade, qualquer caboclo, preto velho, baiano, criança, marinheiro, qualquer um pode remover. Mas quando a entidade, por exemplo, quando um preto velho vai quebrar um feitiço, ou é uma pessoa que está com muito problema espiritual, aí o que acontece é que fica mais difícil. E aí pegando essa história de magia negativa, feitiçaria, problema espiritual grave, eu quero fazer uma outra ponte importante. Isso era uma coisa que o Sr. Osmildo batia muito. Ele fala assim, a gente só tem trabalho aqui semana sim, semana não. O cara veio lá de outra cidade, andou 100 quilômetros pra chegar aqui. Daí passa na direita, vê que o caso é grave, vai ter que Exu quebrar. Uma demanda grave, uma feitiçaria, uma magia negativa que foi feita com ele. E aí o que que faz? Banda ele voltar no dia que Exu vai trabalhar? Não dá! Tem que aproveitar aquele momento, a pessoa tá ali. Ela sai do trabalho da direita, já desce na esquerda, já faz o que tem que fazer. E realmente, no Tufra, o procedimento que a gente segue é, dessas 278 pessoas que passaram na casa, nesse primeiro trabalho, o que aconteceu? 16, se não me falha a memória, foram retidas para passar com Exu, ou Pombagira, pra remover, pra quebrar uma coisa mais pesada, pra dar um axé diferente. Mas o mais importante, gente, claro, você atender o consulente de uma forma tão ampla, tão efetiva, em um único trabalho, isso já é, por si só, importante. Mas eu acho que, acima de tudo, a limpeza que Exu e Pombagira promove no médium, isso, acima de tudo, é fundamental. Porque pra mim, não importa, não interessa se só os consulentes estão saindo bem, estão alcançando suas graças. Eu preciso ter certeza, eu como sacerdote, como dirigente do Tufra, eu tenho que ter certeza que os meus filhos de fé, que o meu corpo mediúnico está saindo bem, que vai ter uma semana próspera, maravilhosa, iluminada e abençoada. Porque só ajudar os outros, não ajudar os de dentro, está tudo errado. Agora tem uma coisa interessante, um fenômeno bastante interessante. É natural que as pessoas tenham, assim, um carinho, uma fascinação por Exu e Pombagira muito grande. Isso, acho que é normal em qualquer umbandista, a maioria deles. Então, o que acontece? A gente percebe que dentro do Tufra, a gente tem trabalho de Exu, todo trabalho. Por causa disso, a gente não tem essa loucura por Exu e Pombagira. A gente entende que o trabalho da direita e o trabalho da esquerda, eles são fundamentais e, em alguns casos, são complementares para se resolver um problema, para ajudar uma pessoa. Mas acho que, por ter trabalho de Exu e Pombagira sempre, ninguém tem essa fascinação doida pelo trabalho de Exu. Ninguém fica, assim, esperando aquela ansiedade. Porque na maioria dos terreiros, o que acontece? A pessoa sabe que o trabalho de Exu é uma vez por mês, mas que ela fica esperando. E a pessoa tem que viver o Exu. Primeira coisa, por que a gente é tão apaixonado por Exu e Pombagira? Acho que a primeira resposta é que o comportamento deles é mais parecido com o do humano encarnado, com o nosso aqui na vida terrena. Então, eles são muito mais diretos, eles são duros, eles são firmes. E eles falam o que você precisa ouvir, seja de que forma for. Tem Exu que é duro, tem Exu que é na brincadeira, ele te fala a verdade. Pombagira é a mesma coisa. Parece que é um amigo da gente, não parece que é uma entidade espiritual. Eu sempre brinquei que o preto velho, quando vai falar assim, ele fala assim, preto velho, eu vou conseguir emprego? O preto velho fala assim, Ah, meu Zifinho, se você fizer as suas coisas direitinho e for buscar as coisas suas, não vai abrir os seus caminhos para você conseguir a bênção que você procura. Você chega para o Exu e pergunta assim, Compadre, eu vou conseguir emprego? Ele vai falar, mas conseguir emprego como? Que hora que você acorda? Você acorda no almoço? Você não sai de casa e procura e vai conseguir emprego? Você não consegue emprego nunca, desse jeito não consegue. Eu acho que essa coisa de falar as coisas às claras, sem subterfúgio, sem meias palavras de Exu e Pombagira, é isso que nos fascina neles, nesse universo. Mas é importante não deixar que a fascinação suba a sua cabeça. Agora diga para mim, qual é o Exu e Pombagira que se manifesta em você? Que você trabalha? Ou você não incorpora? Qual é o Exu que você mais gosta, que você tem mais carinho, que você adquiriu confiançao? Coloca nos comentários aqui. Eu quero ver a maior quantidade de nomes de Exus e Pombagiras diferentes. Porque tem gente que não conhece cada região do país, cada região do mundo, trabalha mais com uma linha ou com outra. Coloca aqui nos comentários, vai ser muito legal a gente trocar essas figurinhas. Eu tenho uma situação, quando eu fui elaborar o curso de sacerdócio, o pai Ronaldo Linares, que é o meu pai de santo, que fez a minha coroa, eu falei para ele, pai, em que ordem eu vou colocar as obrigações dos orixás? Ele virou assim para mim, filho, a ordem não importa tanto, desde que Oxalá seja a primeira e Exu seja a última obrigação. Eu falei, mas pai, Exu não é tudo que abre? Tudo que abre não tem que ser com Exu? Ele falou, não filho, eu concordo com você, mas hoje o pessoal venera tanto Exu, é tão doido, tão fascinado por Exu, que se você põe Exu como primeira obrigação, que seria o mais apropriado, o pessoal não vai querer fazer as outras obrigações, que são tão ou até mais importantes que a obrigação de Exu. Então entenda, o que a gente quer para as pessoas, que vocês entendam que o trabalho de Exu e Pombagira, ele é tão importante quanto o do Caboclo, do Preto Velho, do Erê, do Baiano, do Boiadeiro, é tudo igual, são complementares. Não existe um é mais forte, que tem gente que acha que tudo Exu resolve. Eu vejo muita gente falando assim, não, deixa aquela pessoa lá, aquela pessoa que me ofendeu, o meu Exu vai cuidar dela. Se você acredita nisso, não pode ser desse jeito, gente. Você acreditar que seu Exu é seu servo, que ele vai resolver os teus problemas terrenos, se você pensar isso, você não entende nada sobre Exu. Outra coisa que eu vejo muito, a pessoa, tudo ela fala, ai meu Exu me falou, minha Pombagira falou, nossa, você não tem um Preto Velho, um Caboclo que conversa com você, é só Exu que conversa com você. Eu não vou falar que está errado, o Exu e a Pombagira conversarem com você, mas a gente precisa parar, gente, que sempre existe um desequilíbrio quando falamos de Exu, seja para falar mal, ou seja para falar bem. Está sempre fora do equilíbrio. A gente precisa entender, dar o valor que Exu realmente merece, nem mais e nem menos. Eu considero o Exu e a Pombagira, meus grandes mestres, professores, inclusive eu acredito que eu, particularmente Márcio, houve coisas que eu só aprendi, porque Exu foi muito duro comigo, porque eu nunca fui uma pessoa fácil. Então, eu agradeço muito o Exu e a Pombagira, mas eu não vou negar, eu aprendi muita coisa com o Preto Velho, com o Caboclo. Mas o que está acontecendo hoje, eu não posso aceitar. A pessoa pega a guia, o fio de contas de Pombagira, põe no pescoço e vai para a balada. E vai lá e bebe um monte de bebida, e acha que aquilo, ah, minha Pombagira está me protegendo. Isso é uma falta de respeito ao sagrado, que não tem cabimento. Desculpa, gente. A pessoa chega no bar, chega na balada, eu já vi isso, tá? Eu vou pedir uma cachaça, que essa aqui é para o meu Exu, para me proteger. Depois eu vou beber outras coisas. Pessoal, não misture coisas espirituais com coisas materiais. Por favor, não faça isso. Ou a pessoa que vai trabalhar, sei lá, trabalha num call center, vamos dizer assim, e o cara vai com um monte de guia no pescoço, e acha que não, eu estou aqui porque isso aqui é a minha proteção. Você está fazendo isso, gente? Você não está depondo positivamente a favor da Umbanda. Você não está ajudando a Umbanda. Você não está fazendo com que as pessoas percam o preconceito contra Exu, contra Preto Velho, contra Caboclo. Você só está aumentando. Você está despertando o ódio das pessoas. Trabalhar do lado é evangélico. O cara não fica esfregando a Bíblia na sua cara o tempo todo. Se você esfregar suas guias nele, é a mesma coisa. Então, entenda, gente, não misturem coisas sagradas com coisas profanas. Tudo que é do plano material é profano. Tudo que é do plano espiritual é sagrado. Exu é tão sagrado quanto com Caboclo, com Preto Velho. E Exu também é orixá. Isso é uma coisa que tem muita gente que não aceita. Ah, mas como assim Exu é orixá? Exu só deixou de ser orixá no Brasil, gente. Por quê? Porque essa cara, se Exu é o diabo e pão magíria é prostituta, não pode ser um orixá. Eu acho engraçado que no caso de Exu, todo mundo entende que o orixá é uma coisa elevada. Então, Exu não pode ser orixá porque ele está ligado às coisas do demônio e do inferno. Muita gente pensa isso. Agora, quando você fala assim, ah, o filho de Ogum é briguento? Aí o cara fala, isso é verdade mesmo. Ou será? Então, o orixá não transmite sua coisa elevada? Como que ele pode deixar o próprio filho briguento? Entendam, pessoal? Tem muita coisa na Umbanda que eu sei que tem coisas que as pessoas preferem. Todo mundo quer ser filho de Ogum e Ansan. Todo mundo gosta de Exu e pão magíria. Todo mundo, eu sei que muita gente gosta de fazer trabalhinho fora do terreiro. Toma cuidado com essas coisas, pessoal. Tem um vídeo aqui dos meus erros na Umbanda, um vídeo recente, que eu conto o que aconteceu comigo e por que eu falo para vocês tomarem cuidado com essas coisas. Mas o importante de tudo é entender que Exu tem uma coisa fundamental, importante. Se o seu terreiro trabalha com Exu uma vez por mês, não tem problema. Tenha fé no seu coração, mantenha as suas firmezas. Eu acho que nas firmezas semanais de uma pessoa, sempre Exu e pão magíria têm que estar nessas firmezas. Porque, afinal de contas, eles são os nossos guardiões. Eles nos acompanham, eles nos ajudam, eles não fazem tudo por nós. Tudo eles não vão fazer. Eles fazem aquilo que é necessário para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Tudo que é determinado lá em cima, as entidades Exu e pão magíria aplicam aqui no plano terreno. Então, Exu não é assim. Eu considero Exu o meu professor, o meu pai. Eu posso entender Exu como muita coisa, mas eu não posso falar que Exu é meu amigo. Mas, Marcio, por quê? Tem uma passagem interessante do Exu capa preta. Quando ele voltou a se manifestar, ele estava incorporado no terreiro. O filho da casa achou que ele era o seu tranca-rua. Encostou no ombro dele e falou assim, ô compadre. Ele arrancou a mão da pessoa e falou assim, tire a mão de mim porque eu não sou nem seu amigo. Significa que eu não respeito o seu capa, inclusive que eu não ame o seu capa, que eu não compreenda Exu capa preta. Não, eu amo, eu respeito, eu entendo ele. Aceito tudo o que ele me diz hoje. Mas, essa história, quando você acha que Exu é muito amigão, você está tirando Exu de um ponto mais alto e colocando ele nos mesmos patamar que você. Não faça isso, gente. Exu e Pombagira pode ser, às vezes, desbocado, pode falar um palavrãozinho ali, pode fazer uma brincadeirinha um pouco mais picante, bebe marafo, bebe champanhe, eu sei, fuma um charuto, fuma um cigarro e tal, mas isso não torna ele seu amigo. Toma cuidado, uma coisa eu aprendi com Exu. As pessoas que acham que Exu é muito amigão demais, elas até tratam bem. Se a pessoa passa do limite, Exu e Pombagira começam a dar corda para a pessoa se enforcar. A cara está bem enrolada, Exu puxa a corda. Você fala, eu não sei o que aconteceu na minha vida. Pode tratar com os seus amigos, mas com respeito, com respeito que Exu e Pombagira merecem. Então, assim, trabalhe com Exu. E eu tenho muita preocupação com os terreiros que não trabalham com Exu. E olha, pessoal, também tem muitos, não é a maioria nem de longe. Mas, assim, o trabalho de Exu e Pombagira é fundamental para o médium, é fundamental para quebrar demandas, é fundamental para proteger o terreiro, é fundamental para uma série de coisas. Inclusive, o trabalho de Exu e Pombagira, quando é feito corretamente, quando existe uma corrente firme de Exu e Pombagira de verdade, não de que uma, que eu vejo coisas aí na internet que me deixam absurdado, eu fico horrorizado com as coisas que eu vejo. Exu e Pombagira é duro, é firme, pode ser engraçado, pode contar piada, pode fazer uma brincadeirinha aqui e ali, não tem problema. Mas ele é efetivo, ele é direto, ele é profundo. Esse Exu que não deixa tudo para mim, traz um marafo, traz isso, traz aquilo, toma cuidado. Esse Exu bravo demais, também toma cuidado. Mesmo em Exu capa preta, quando uma pessoa questiona ele, dependendo do questionamento, eu não vou falar que ele gosta, que ele não gosta, mas ele responde o questionamento da pessoa. Exu e Pombagira é muito importante para todo mundo, é importante para a Umbanda, é importante para a assistência, é importante para uma série de coisas, mas a gente tem que tratar com o respeito que ele merece. E galera, se você gosta de conteúdo de Umbanda, Orixá, Azexu, Mediunidade e Espiritualidade, se inscreva no nosso canal, clica nesse botão vermelho, cidadão ajuda a gente, ajuda o canal a crescer cada vez mais, e não esqueça de ativar o sininho, porque tem gente que fala, puxa, esse vídeo chegou na hora, se você não ativar o sininho, o vídeo nunca vai chegar na hora para você, porque você não está com o sininho ativado. Então, se inscreva no nosso canal, e clica no sininho. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Salve meu pai Oxalá, salve meu pai Exu. A voz dos grandes orixás da direita e da esquerda, sem os quais nada pode acontecer, porque Oxalá traz o poder de Deus para o plano terreno. Exu é o que faz tudo se movimentar, e faz a conexão do material com o espiritual. A voz, eu peço a ambos, que derrame suas bênçãos e seus axés sobre a pessoa que assiste esse vídeo. Que em primeiro lugar, quebre todos os preconceitos. Em segundo lugar, que quebre todos os males, remova os males que estão com a pessoa que assiste esse vídeo. A voz Exu, peço a voz que fortaleça o Exu e Pumbagira, da pessoa que assiste esse vídeo, para que ele possa orientar e proteger essa pessoa em todos os caminhos que ela estivere. E eu peço ao pai Oxalá, que ajude a despertar a consciência das pessoas, para que Exu seja respeitado, para que Exu possa ser venerado e cultuado da forma correta, sem preconceito, sem fascinação, para que ele ocupe o espaço que ele realmente merece em todos os terreiros de Umbanda e em todos os corações de todos os Umbandistas. Eu demorei para aceitar Exu, mas depois que eu aceitei, foi só transformação positiva. Que Oxalá e Exu abençoem a todos e até a próxima. Música Tchau.